Com base na proposição P, quando o cliente vai ao banco solicitar um empréstimo, ou ele aceita as regras ditadas pelo branco, ou ele não obtém o dinheiro. Se for falsa a proposição, o cliente vai ao banco solicitar um empréstimo. O cliente vai ao banco solicitar um empréstimo. Então a proposição P também será falsa, independentemente dos valores lógicos das demais proposições constituintes de P. É você. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Calma aí, vou ver aqui. Stefano, eu iria fazer pelo diagrama, perder tempo. Agora tu não vai mais. Se liga. Galera, tem um grande porém aqui da proposição P, que eu vou até separá-la aqui, vou botar ela aqui embaixo, tá? Deixa eu pegar ela aqui, vou colocá-la aqui embaixo, pra gente trabalhar melhor com ela, tá bom? Vou fazer isso. Deixa eu até diminuir a fonte dela, que aí fica melhor pra mim. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu diminuir aqui. 20, 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 20. Ah, enfim, não adiantou muito, então eu vou botar aqui só no 20. Beleza. Se liga. Meus amores. Deixa eu ver aqui se for legal. Beleza, dá pra ver. Meus amores, se liga. o grande lance aqui é uma questão de tabela verdade, tabuada lógica na real, a gente não vai chegar a usar tabela tabuada lógica, mas se liga no que eu vou te falar cara, se liga, presta atenção cara, quais são os conectivos que existem? são o E, o OU o OU, o C, então e C e somente C aqui, você só vê um conectivo OU só vê um conectivo que é o OU, que eu vou até marcar aqui, OU, OU tá OU, OU botei até um pouco menor, mas dá pra ver vamos lá OU, agora se liga na parada, tem um outro conectivo aí, e aí família, tu sabe qual é o outro conectivo? vê aí pra mim se tu sabe qual é, fala aí se não souber não tem problema, eu vou te ensinar fala, não sei, quero aprender joga aí, vai joga aí tô aqui te olhando ah, legal, Steffra treino juro, treino duro jogo fácil, vou o Marcão se não tiver não tem problema não, eu vou te contar C então, beleza, galera tá na maldade galera, se liga eu vou te falar que é muito poderoso e o CESP usa o tempo todo, tá? você que vai fazer prova da PCDF ou vai fazer prova do DPEI não sei se vocês repararam, mas quarta aqui é o dia do CESP porque é PCDF e DPEI, tá? aqui ó cara, sempre que aparecer o quando isso é o C então na real isso é se o cliente vai ao banco solicitar um empréstimo então ou ele aceita as regras ditadas pelo banco ou ele não obtém o dinheiro acabou tá? eu vou até reescrever isso aqui vou reescrever mesmo, cara até reescrever mesmo eita subiu aqui, deu ruim deixa eu botar aqui de novo tá? deixa eu botar aqui de novo aqui ó C C então ou ou beleza? pra ficar legal eu vou copiar e vou colar isso aqui fazer com o mouse que é melhor tá? a proposição P na real ela é a mesma coisa disso aqui ó pra ficar melhor pra você entender tá bom? ah, mas eu vou escrever cara, entra no canal do Telegram que eu vou botar isso tudo lá pra vocês tá? vou botar isso tudo lá pra vocês pra não acabar o resumo C então tá bom? na real essa frase que ele falou é essa aqui embaixo ela é ela é essa frase ficou claro pra todo mundo Renato é sempre é sempre assim só toda vez tá bom? eu reescrevi ela ali se o cliente vai ao banco solicitar o empréstimo então ou ele aceita as regras ditadas pelo banco ou ele não obtém o dinheiro show de bola ficou claro aí pra todo mundo joga pra mim quem não sabia ou quem botou do coletivo anota pra não errar tá? joga aí beleza maravilha show de bola agora vamos lá agora vamos resolver a questão você tem um conectivo C então aqui vou continuar com as mesmas marcações de roxo aqui C então e de vermelho aqui você tem esse ou e esse ou beleza? agora vamos resolver a questão não adiantava nada eu querer resolver a questão com você se tu não sabe disso a base é pra isso agora vamos pra questão ele fala o que? se for falsa a proposição o cliente vai ao banco solicitar um empréstimo cara essa proposição é o cliente vai ao banco solicitar um empréstimo essa é a proposição que ele tá falando que é falso tudo bem? tá falando que é falso essa é a proposição que ele tá falando que é falso tá legal? agora vem comigo se liga ele tá afirmando que a proposição P também vai ser falsa ele afirmou isso na hora que ele afirmou então a proposição P também vai ser falsa ai meu Deus como é que eu vou fazer isso? primeira coisa você tem que ter na mente a tabuada lógica do conectivo nesse caso sentão qual é a tabuada lógica do sentão? quem sabe joga ai no bate papo pra mim tabuada lógica do sentão se você tá vendo essa aula depois não tem problema velho vai repetindo ah tabuada lógica qual é? fala ai velho vai interagindo essa é a parte legal sair daquela coisa engessada de tipo ô olha aqui eu estou e você vai ter que aprender né? não é isso cara é online mas a gente tá junto o tempo todo Vera Ficha é falsa Vera Ficha é falsa ai a galera jogou maravilha V com F dá F Vera Ficha é falsa então a tabuada lógica do sentão é Vera Ficha é falsa vou votar aqui que é sentão senão tu vai achar que é de tudo né? tu não sabe vai achar que é de tudo tabuada lógica é de tudo Vera Ficha é falsa galera Vera Ficha é falsa só é falsa é ver cara vou fazer uma pergunta pra você que tá aqui comigo no bate-papo tá? tá aqui ao vivo essa é a parte boa do ao vivo da gente tá interagindo o tempo todo galera se Vera Ficha é falsa preste atenção o resultado disso aqui na frente tem falso algum dia vai rolar Vera Ficha aqui? sim ou não? algum dia que vai rolar Vera Ficha? sim ou não? joga aí pra mim só algum dia vai rolar Vera Ficha vou jogar tabuada lógica aqui pra cima que aí fica melhor tô com mais espaço opa a galera pegou hein Vera Vera Ficha é falsa algum dia vai rolar Vera Ficha? não cara se não vai rolar Vera Ficha então o resultado da proposição P é o que? a proposição P obrigatoriamente é verdadeira por quê? o C então só é falso quando tem a Vera Ficha se nunca vai ter a Vera Ficha então obrigatoriamente o resultado é verdadeiro cara independentemente do valor lógico dessas daqui tanto que ele nem se preocupa essas daqui podem ser verdadeiras ou falsas que tanto faz mas o resultado final obrigatoriamente será verdadeiro e aí? o que que ele afirmou? vamos confrontar? ele falou que P também vai ser falsa cara P também vai ser falsa? não então o item está errado opa gostou dessa dica? então se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? e apenas 5% tem esse conhecimento adequado logo são esses que passam no concurso então se você quer passar no concurso você precisa usar o raciocínio lógico do seu favor então já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5% o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar estamos juntos para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso até lá e vejo vocês